Tudo bem pessoal, aqui é o Pop e hoje eu trago mais um vídeo para vocês Só que hoje é um vídeo um pouco diferente Vou tentar fazer um conteúdo desse tipo aqui Que abrange mais a minha cidade, que é São Paulo E tentar contar algumas histórias de alguns pontos específicos aqui para vocês Eu estou hoje num lugar que é conhecido como a Capela dos Aflitos Que fica aqui na Liberdade É um lugar que também conhecido popularmente como um dos pontos assombrados Da cidade de São Paulo E eu vim aqui para mostrar para vocês Então, infelizmente está fechado, mas dá para mostrar por fora e contar um pouco das histórias para vocês E eu vos apresento a Capela dos Aflitos Ela fica na Rua dos Aflitos, aqui na Liberdade, bem embaixo da Liberdade E essa capela tem uma história muito, muito curiosa Ela remete do início de São Paulo Que exatamente aqui, em toda essa região aqui da Liberdade Era um cemitério Tanto que até aqui você vê Cemitério de 1775 até 1858 E por que cemitério dos aflitos? Aqui eram enterrados os escravos, os pagãos e os ateus Por isso que eles julgavam os aflitos Aqui nessa igreja tem até uma história de um santo Que eu não me recordo, né? Que eles julgam ser um santo Outros falam que é uma assombração e tal Porque aqui, como vocês podem ver, tudo está construído Mas antigamente aqui era um cemitério E aqui ainda tem muitas ossadas Conforme o pessoal vai cavando, fazendo alguma obra Eles sempre acham alguns ossos aqui naquela época É uma história bem legal de se conhecer Se vocês derem uma procurada a mais aí Sobre o assunto ou sobre o lugar Você vai achar muita coisa legal aí na internet Tem podcast, tem fotos lá de dentro Eu queria, infelizmente não Eu queria mostrar pra vocês lá dentro Mas infelizmente, como vocês podem ver Ela está fechada E, meu, é muito legal Saber que um cemitério Que falaram que era bem grande Sobrou apenas a capela Que eles não destruíram por motivos religiosos Gente, se gostou aí Não pude trazer tantas coisas, né? Mas se gostou, curte e compartilhe aí Tentar te fazer mais uns conteúdos Assim, dos lugares assombrados de São Paulo Fechou? Falou!